Bom dia, minhas sonhinhas lindas do YouTube. Tudo bem, como assim? Bom, gente, hoje é sexta-feira, dia 22, eu acho. Eu acho. Deixa eu confirmar. É, gente, hoje é dia 22 mesmo. E eu acordei já com o Brasil jogando, gente. Então eu vim aqui rapidinho, escovo os dentes e depois eu me troco, depois dá um café. É, mentira, eu vou tomar café. E vou assistir o jogo do Brasil também. E bora lá torcer, gente. Tomara que ele ganhe, né? Por favor. Então eu vou gravar a minha sexta-feira e eu acho que o meu sábado para vocês. Então bora lá, gente. Ica. Chega pro combate aí. Tiago perdeu, perdeu. O Venegas na área com a recuperação. Marcelo, eles abriram uma bola, hein? Quem sabe uma saída mais rápida do time brasileiro. Com cinco jogadores no campo de ataque, é Costa Rica. Já faz a marcação alta, não dá espaço. Exatamente. Foi novo. Mentira. Foi novo. Nada pra fazer. Gol! Mais um! 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 Mais um Vou mostrar pra vocês. Enfim, e é isso que eu tô assistindo agora. Já eu vou, lógico, almoçar. Sim, eu comi pizza, mas ele não era almoço. É só entrada. Aí eu vou almoçar. E é isso, gente. Assim, eu vou almoçar. Gente, vocês também misturam tudo? Arroz, feijão, não deixa nada bonitinho? Aí eu vou comer nuggets. E ao invés de eu tomar refrigerante, vou beber aguita. Aguita, aguita. Ai, lindinho. Tu mais. Aguento mais. Não, agora é sério. Gente, eu tô assistindo... O negócio tá passando aqui de férias com o meu ex, com a ex. Enfim. E eu nunca tinha ouvido. Eu já tinha ouvido... Nunca tinha ouvido, mas... Nossa, encaguei, gente. Eu nunca tinha assistido, mas eu já tinha ouvido falar. E... Altas tretas, né, gente? Nossa. Mas e vocês? Me fala. Vocês participariam de um programa, assim, de férias com o meu ex ou com a minha ex? Eu acho que eu não participaria, não, gente. Não, eu acho que não. Acho que não. Eu acho que não. Oi, gente! Ganhei ingresso no cinema da Rádio Cultura. Cara, não é por nada, não, mas... Eu amo participar desses sorteios de rádio. Amo! Amo, amo, amo. Uhul! Empolgante! Vamos dar umas voltas? Vamos? Meu Deus! Meu Deus, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, meu filho! Meu Deus! Que desespero, gente! Que desespero, que desespero! Vou dar uma voltinha com ele, gente! Vou dar uma guardinha, vou dar uma guardinha. Primeiro tempo arrumar. Quero isso! Let's go! Vem! E vocês? Vão com a gente! Então, vamos! Vamos? Vem! Vem, vem dar uma voltinha, vamos! Vem, vamos dar uma voltinha! Gente, eu já tô aqui editando o vídeo de amanhã. E aí eu dou uma paradinha pra comer o bãozinho com um cabutinho. E já já eu vou começar a editar de novo, gente. Vou botar a editar. Enquanto isso, eu vou descer pro vídeo do Lucas Região. Eu já tô indo buscar a minha mãe na escola. E eu vou passar no mercado com ela também. E como eu mostrei pra vocês, eu tava editando o vídeo de amanhã, no caso de sábado. Porém, como vocês vão ver esse vlog depois. Mas enfim, vocês vão entender, né? Esse vlog vai sair depois do vídeo de sábado, óbvio. E eu tô tentando fazer umas edições um pouquinho mais diferentes, assim, do que eu fazia, né? Colocar mais algumas coisinhas, assim, na hora de editar. E eu espero que vocês estejam gostando. Não é muita coisa, mas é um pouco diferente do que eu fazia. Porque eu fazia bem simples. Então, vou buscar ela. A gente vai no mercado e o que eu for conseguindo filmando pra vocês, eu vou filmando. Beijos! Uma hora depois... Bu! Olha só, quem apareceu aqui? Isso, eu tô amizando. Não sei o que eu falei, tá sujo. Não. Depois de algumas horitas... Gente, eu falei que eu ia buscar minha mãe, falei que ia no mercado, depois eu não filmei mais. Por quê? Porque meu celular acabou a bateria. Sim. Aí eu tive que resolver umas coisinhas, que com o meu namorado, a gente foi resolver umas coisas. E eu cheguei em casa praticamente quase agora. Eu tomei um banho e agora estou aqui porque a gente vai jogar sinuca. Meu namorado tá ali, fala hello peoples! E a gente vai jogar sinuca. A gente já jantou. E é isso, galera. Então, eu vou filmar um pouquinho da minha vitória pra vocês, tá? Porque com toda certeza eu vou ganhar dele. Né, amor? Cadê o Nenes? Nenezinho? Nenes? O que que tá fazendo aí? Fala oi pra galera. Oi, galera! Oi, galera! Oi, tá cheirando o chulá do Fê. Olha como ele tá lindo, gente. Tá de roupinha. Tchau, galera! Tchau! É a hora da verdade. Ó, excelente! Ó, tá. E eu estou na 15, vou ganhar mais uma como sempre. Olha a cara da perdedora. Não fez nada. Eu ganhei quase todos. Foi quanto, amorzinho? 5 a 1. Ai, que mentira. 4 a 1. Que 4 a 1, amor? 4 a 2. Amor, que 4 a 2? Eu ganhei 3, amor. Foi 4 a 3. 4 a 2. Não foi 3? Claro que foi 3, amor. Eu tava com 3, eu fiz 3 a 2. Então foi 4 a 3, né? Muito fracinho. Tá quieto. Vai ter revanche, gente. Anota aí. Vou fazer um vídeo de campeonato de sinuca. Aquelas. Bom dia, meus sonhos lindos do YouTube. Tudo bem com vocês? Hoje é sábado. Dia 23. Está começando mais um dia de vlog. O último. E bora acordar, gente. Bora começar o dia. Bebezinho. Vamos levantar, bebezinho. Vem, meu amor. Vamos? Vem. Vem. Oi, meu píncipe. Bom dia. Vamos levantar, beleza. Ah, legal. Gostou? Gente, eu vou testar esse negocinho aqui no meu pé. De tirar cascão. Parece um secador. Mas não é tipo uma lixa, ó. Vou testar, gente. Pra ver se isso aqui funciona. Eu mostro pra vocês como que faz. Mas primeiro eu vou testar. Peguei o creme ali. Mas é melhor fazer com o pé molhado. Mas eu vou passar o creme aqui. Ó, gente. Aqui é a regulagem de velocidade. Vou colocar no mínimo. E aqui é onde liga. Aí, eu só coloco aqui no pé. Dá um pouquinho assim de medo, gente. Mas não dói, sabe? É estranho, mas não dói. Eu acho que é assim, gente. Parece que fica lisinho. Não liguem esse machucado. Porque eu sou inteira machucada. De tão moleca que eu sou. Mas enfim. Parece que fica lisinho mesmo, gente. Passei um creme agora. E falam que não pode lixar o pé, né? Mas eu gostei. Gostei. Isso aqui é da minha cunhada. Essa maquininha. Eu peguei pra testar. Tem umas partes do meu pé que eu não consegui, né? Porque como eu não lixo muito o pé. Ele não era tão, tão cascão. Mas como eu não lixo muito o pé. E eu ando muito descalça. Acaba machucando, sabe? Que falam que não pode lixar. Mas eu ando muito, muito descalça. É difícil eu andar de chinelo. E aí acaba machucando. E aí, por exemplo. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Tipo aqui, ó. É um machucado. Mas o resto tá tudo lisinho. Tudo lisinho mesmo. Mas aqui eu tenho esse machucado. Tanto que eu andei descalça. Aí tipo isso, óbvio que não vai sair, né, gente? Mas. Gostei. É tudo muito rápido, gente. Já tô aqui, ó. Enviando o vídeo pro YouTube. Pra liberar hoje. Que hoje é sábado. Mas quando vocês estiverem assistindo esse vlog. Já vai estar no ar. E é isso, gente. Eu coloco o privado primeiro. Porque aí eu ajeito a descrição. As tags. Aqui tags. Enfim. Marcações. Sei lá como que fala. Coloco a capa. Tudo certinho. Então, aguardar agora. O vídeo já foi liberado. Tava aqui assistindo ele no YouTube de novo. E compartilhando ele. E... E é isso. Eu acho que eu espero, né? Que vocês já tenham assistido, gente. Agora deixa eu voltar aqui a compartilhar. Duas horas depois. Agora eu vou assistir um filme que chama A Ameaça. É um filme de suspense. Deixa eu ver. Deixa eu confirmar se esse é o nome. Pera aí. É Ameaça. É suspense. Tá falando assim que é um casal que mantém seu filho doente isolado em casa. E a situação ela foge do controle quando uma menina se muda para a vizinhança. E logo se torna próxima do garoto. Apesar da resistência dos seus pais. Vamos ver, gente. Se é legal ou não. Aí depois eu conto pra vocês. Depois de assistir o filme. Eu vou tomar um pouquinho de caputino. E comer uns pedacinhos de pão. Acho que esse aqui é aquele pão em minuto. Não sei direito, mas eu acho que é. E sobre o filme, gente. Eu achei legal. Realmente assim. Eu acho que tem um pouco de drama. Com um pouco de suspense. Mas é isso. Agora eu vou assistir outro filme. E eu gostei daquele lá sim, gente. Três horas depois. Olha só quem apareceu aqui depois de algumas olhinhas. Sem aparecer. Ai, amor. Para de ser louco. A gente tá indo na primeira parada do nosso sábado. A gente vai no aniversário de uma amiguinha. Para de fazer graça. Ó. A graça unida aqui. Nossa, que coisa. E aí depois ela chama Letícia. E depois do aniversário dela, a gente vai para o aniversário de um amigo meu. O Fabrício. E é isso. Da moreco. Do. Estamos de cinto. Cinto da calça. E cinto do carro. E aí chegando lá eu filmo um pouquinho para vocês, gente. Do que der para filmar, né? Porque como vai ser musical vivo. Então vocês sabem, né? É meio complicado. Mas é isso aí. E aí chegando lá no segundo encontro. Eu filmo mais para vocês, então. Música Bu. Apareci aqui de novo. E agora... A gente está indo para a segunda parada no sábado. Que é para o aniversário do Fabrício do Negão. Que é o apelido dele, gente. A gente chama ele de Negão. Chaninho. Chaninho Negão. Vários apelidos. E é isso, gente. Você sabe o endereço, né, Marzinho? Acho que sim. Porque eu estou sem internet. Tive que tirar o plano. Mas beleza. E você também está sem internet. Então... Temos que... Que a gente acha que está certo. Então let's go, gente. Chegando lá eu tento filmar um pouquinho para vocês. Do pessoal. E aí, eu... Por favor, eu... Não, 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 não. Eu, eu, eu... Não, 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 não. Olha só, quem veio finalizar o vlog no outro dia Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esses dois dias de vlog comigo Essa sexta-feira e esse sábado E é isso, gente, então Deixe seu joinha aí embaixo, compartilhe o vídeo Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e inscrita Aqui embaixo na descrição vão ficar todas as minhas redes sociais Para vocês me acompanharem e para ficarmos mais próximos E é isso, então, gente Deixe aqui nos comentários sugestões de vídeos Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau